A marca em geral é Moçambique. Os moçambicanos estão a aceitar marcas moçambicanas e não vou me queixar muito porque, por exemplo, a marca Ficiano da Câmara foi uma das primeiras marcas a ser aceita aqui em Moçambique e as pessoas já não se sentem confortáveis na verdade em comprar marcas de fora. A marca prefere mesmo usar marcas nacionais. Temos muitos estilistas, temos muitos fazedores de moda que já não faz sentido investir naquilo que é de fora. Temos muita qualidade cá que é mesmo confortável vestir nossas marcas e as pessoas são nossas e nós sabemos que estamos a vestir o quê do que vestir uma coisa que nós não sabemos. Então, todos parabéns, o povo moçambicano está de parabéns em apostar em nós e em confiar em nós. Primeiro, todos nós somos chamados para que as marcas moçambicanas cresçam. porque temos que ser objetivos, temos que ir atrás das coisas e também o próprio material que nós buscamos tem que ser um material de qualidade, um material que vende além fronteiras, porque nossas marcas não param por aqui, também vendem fora. Então, são marcas que têm um nome bem sonado. Música 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 Música